O Ministério da Fazenda lançou hoje uma consulta pública para construir um plano de ação que garanta ao país a possibilidade de promover o desenvolvimento de forma sustentável. Esse processo tem um nome, taxonomia sustentável. Parece um termo difícil, complicado, mas a gente explica tudo para você com a reportagem do Alisson Machado. A taxonomia sustentável nada mais é do que o plano de transformação ecológica da economia de um país. E quando se fala em Brasil, maior potência ambiental do planeta, o que vem à cabeça é oportunidade. Oportunidade econômica, tecnológica e social. O documento apresentado pelo Ministério da Fazenda estrutura o plano em três níveis. Diretrizes, que tratam de emprego e tecnologia, justiça ambiental e climática e renda e equidade. Eixos que tratam de finanças sustentáveis, adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular e nova infraestrutura. E instrumentos financeiros, fiscais, regulatórios, administrativos e operacionais e monitoramento e fiscalização. Traduzindo, o governo quer construir um plano de transformação ecológica que promova o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil, gerando emprego e renda, levando em consideração o emprego decente, que diminua as desigualdades entre as regiões do país e que beneficie também as populações tradicionais e indígenas. Para fazer essa transição, o governo propôs algumas ferramentas, como o financiamento público e privado de atividades econômicas com impactos ambientalmente e socialmente positivos, a elevação da produtividade e da competitividade da economia brasileira, mantendo a sustentabilidade e a transparência das informações. Agora, o documento vai poder receber contribuições dos diversos atores da sociedade. O assessor especial do Ministério da Fazenda ressaltou que o plano foi construído com ampla participação do governo e da iniciativa privada. Os mais de 20 ministérios que participaram, e destaco aqui em particular a equipe da ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, mas vários outros ministérios participaram, bancos públicos que contribuíram, Banco Central, CVM, de inúmeras organizações da sociedade civil com atuação em diferentes áreas que também foram decisivas para contribuir com esse processo e também a cooperação internacional. De acordo com o governo, o plano deve entrar em vigor em janeiro de 2026. Beleza, bela, 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 be